A dor pela tragédia do Japão chegou ao bairro da Liberdade em São Paulo, que abriga boa parte da colônia japonesa que vive no Brasil. Nesta quinta-feira, centenas de pessoas se emocionaram no culto ecumênico celebrado em homenagem às vítimas da tragédia. A cerimônia foi presidida por um monge budista, um pastor evangélico e um padre católico, e terminou com uma oferenda de flores depositada num altar. O Brasil abriga a maior população japonesa no exterior, com cerca de 1 milhão e 800 mil nativos e descendentes diretos. O cônsul japonês em São Paulo, Kazuaki Obe, aproveitou para agradecer a solidariedade do povo brasileiro nos dias após o terremoto e o tsunami que atingiram o nordeste do Japão. Ele explicou que toda a ajuda que estão recebendo para seus compatriotas será enviada ao Japão por meio da Cruz Vermelha Internacional. Obrigado.